Então, tinha acabado a energia, deixa eu só repetir esse pouquinho que eu falei agora para a gente ter na gravação, tá? Essa gravação vai estar disponível para vocês estudarem lá no YouTube. Então, dia 31 de 5 de 2019, aula de Histologia Geral, GSA 110, para as turmas 12A e 20A da Biologia, o assunto é ossificação. Agora a gente está terminando, mostrando a última lâmina, que é a lâmina 29, que é muito parecida com a 28. A estrutura é a mesma, mas a gente já não vê mais, como o processo já adiantou, a gente vai ver muito pouco ou praticamente nenhuma cartilagem mais em volta por osso. Tem, no meio da trabécula óssea, a matriz, as lacunas com os osteóscitos aqui, os osteoblastos aqui e a gente vai ter os osteoclastos em um ou outro lugar. Como aqui está mais limpo, não tem aquela confusão que a gente viu na outra, fica mais claro. Esse aqui ó, é o periósteo. Então, está vendo aqui ó, esse osso vai crescer em largura a partir de células que vão vir do periósteo. A gente vai ter também, então, essa região é essa aqui ó, olha lá ó, tá? Meio do osso. A gente caminhar pra cá ó, a gente vai ter o disquepiscidário na pontinha dele. Então, quando a gente caminhar... Então, só pra mostrar lá, tá? Ossinho e tal. Olha lá, aqui ainda tem uma cartilagem ó, aqui ó, viu? Nesse aqui ó, um pouquinho, mas olha nesse aqui de baixo, aparentemente não tem mais. E aí, esse aqui está muito visível e bem grandão, porque o osso agora, lá ele estava se formando e aqui ele já está num processo de formação bem mais adiantado. O que é que eu preciso ver nessa região aqui ó? Bem na ponta, tá vendo? Então, eu vi aqui e andei pra cá. Olha lá ó, olha a zona de cartilagem seriada. Olha, as moedinhas empilhadas, tá vendo? Isso é um grupo isógeno gigante. Aqui em cima, olha aqui ó, olha esse pedacinho só ó. O que é isso aqui? Zona de cartilagem em repouso. E aqui ó, aqui em cima tudo. Olha aqui o osso formando de novo, tá vendo? Então, o que está acontecendo? Esse osso está formando aqui e aqui embaixo nós temos osso formando também. Então, só tem esse disco aqui. Na hora que essa parte daqui chegar aqui em cima, acabou o osso. Acabou a cartilagem, ficou só o osso. Tá? Então ó, as ondas. Zona de repouso, seriada. Aqui ó, olha lá. Cresceu, tá vendo? E arredondou. Hipertrófica. Tá? Olha as outras aqui ó. Olha o buraco, 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 buraco. Calcificada. Zona de calcificação, cartilagem calcificada. E aqui ó, tudo zona de ossificação. Aqui sim, eu consigo ver cartilagem no meio do osso. Por quê? Porque está vindo dessa cartilagem que está aqui. Então, a cartilagem vai estar sendo substituída por osso. Zona de ossificação. Zona de calcificação. Zona hipertrófica. Zona seriada e de repouso. E aqui nova ossificação. Então, ele vai indicar as zonas para a gente aqui. Vai dar um zoom. Olha lá ó. Tá? Então, repouso, seriada, hipertrófica, esses aqui ó. Ah, Gê, como é que eu sei? Porque, na verdade, a zona de calcificação tem um aqui, tem aqui, tem aqui. Está vendo assim ó. Como é que eu vou saber onde é calcificação? Aonde eu tiver a lacuna sem nenhuma célula. Então, essa eu posso dizer que é calcificação. Aqui é o quê? Hipertrófica. Está vendo? Aqui é calcificação. Aqui é hipertrófica. Aqui é calcificação. Está vendo? E do lado de cá, a ossificação. Vamos dar uma olhada? Vamos lá? Vamos lá?